O Sim de Saúde tem acompanhado esse processo de desmonte do Hospital da Lapa, que tem sido extremamente prejudicial à população e às trabalhadoras e aos trabalhadores do local. Há casos bastante graves de transferência de médicos, profissionais médicos, inclusive para fornecimento de laudos de exames. Isso faz com que o serviço fique sem condições de fazer um atendimento, de prestar uma assistência que seja de qualidade. Temos feito denúncias, inclusive no Conselho Municipal de Saúde, que tem tido uma atuação bastante digna no acompanhamento desses processos, sem que isso tenha ressonância na administração do Estado. A gente entende que é uma responsabilidade do Estado garantir essa saúde, que inclusive está na Constituição Federal, na Lei Orgânica da Saúde, que tem que ter uma atenção à saúde que seja integral, com qualidade, para toda a população. E isso não está acontecendo no Hospital da Lapa. O Sim de Saúde, junto com os servidores e servidoras daquela unidade, e também da população da Lapa, exige que o Estado forneça as condições necessárias para que o Hospital da Lapa realmente funcione como um hospital regional, que atenda a Lapa e os municípios ao redor. E também que tenha especialidades médicas, que o centro cirúrgico hoje, que é subutilizado, funcione com a sua capacidade máxima, que a pediatria possa atender as crianças daquela região, e que não haja necessidade do transporte para Campo Largo. A gente precisa ter ali a alocação de profissionais para fazer o atendimento no ambulatório de especialidades, né? Exato. Porque de nada nos adianta ter equipamentos se nós não temos profissionais que possam fazer a utilização desse equipamento. Mas profissionais do próprio Estado, né? Que sejam selecionados via concurso público. E um ponto muito importante da gente destacar é que todas as terceirizações que houveram naquela unidade, seja de lavanderia, cozinha, não seriam necessárias, porque há servidores suficientes para fornecer esse serviço dentro do hospital. O hospital faz parte da história da cidade da Lapa. E a população da Lapa, entenda-se aí, as trabalhadoras e os trabalhadores do hospital. É necessário que a gente tenha uma revogação de todas essas medidas, tenha, de fato, uma implementação do processo de alocação de pessoas, de profissionais, para que o hospital seja devolvido à vida. Ele está agonizando. O desejo dos trabalhadores e trabalhadoras e da população é que todas as promessas realizadas pela gestão, que elas sejam cumpridas, né? E que aquele hospital, ele deixe de ser subutilizado e também não funciona de forma de um hospital regional por falta também de vontade política, de financiamento e de estrutura da unidade. Na saúde da Lapa, eu me envolvi já desde os 30 anos atrás, quando, como servidora do Estado, eu comecei a trabalhar na Secretaria Estadual em 81 e, nesses anos iniciais, onde não havia sindicato, a gente tinha uma associação e a gente já lutava por uma saúde de qualidade. E, mais recentemente, eu fiquei na Lapa, então, como Secretária Municipal de Saúde. Com isso, claro, eu passei a conhecer muito mais, né? Com muito mais detalhe aquilo que, ao longo da minha luta no sindicato e como profissional, a gente já sabia. E o nó, o gargalo, o que que é? A Lapa, com quase 50 mil habitantes, não tem um hospital. A reivindicação que eu abraço até hoje, que é da comunidade da Lapa e da maioria dos servidores, é de que a gente volte a ter na Lapa um hospital de caráter geral. Isso foi prometido, foi um compromisso na hora que o Estado fechou o outro hospital que tinha lá, que é o Hospital Hipólito. Então, a gente tem certeza que os servidores, a maioria dos servidores do Hospital da Lapa quer abrir suas portas, quer atender com ocupação bastante razoável dos seus leitos. Nós temos alas vazias, nós temos ociosidade e nós temos uma população precisando desse atendimento. É isso que a gente quer. O SUS e uma Constituição Federal, que está cumprindo 30 anos esse ano, a gente tem que se parabenizar, é um sistema que é para todos, de qualidade, que não pode discriminar ninguém e com participação popular no seu controle social. Então, a gente tem vários desses passos, já foram dados na Lapa, e a gente sabe que tem gente na Lapa que vai e continua a luta que a gente ajudou a apoiar nos anos que ficamos lá. E o Sinti Saúde é um dos parceiros e eu tenho certeza que vai continuar apoiando todas essas coisas que a gente falou aqui porque o SUS é necessário, é uma das melhores coisas que a gente plantou nesse país tão desigual ainda. E aí Legenda Adriana Zanotto